E aí jovens como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec é inscreva-se tá jovem se inscreva no canal brincadeiras à parte quem souber que aplique quem quiser saber que aplicativo é aquele ali ó eu posso trazer vídeo aqui no canal se vocês quiserem saber que aplicativo esse aí aplicativozinho bacana bom jovens que eu vou fazer hoje hoje nós vamos fazer o teste da nova atualização do Poco X5 Pro todo mundo sabe que o Poco X5 Pro atualizou para a versão 14.0.5.0 MIUI global e estável tá então quem não é inscrito no canal já desce aí se inscreve ativa o Sininho das notificações e vamos lá jovens essa rua pede segurança para outubro de 2023 então já deixei galera atualizar o seu Poco X5 Pro aí para mim poder fazer o teste aí da rua jovens se por acaso atualização não chegar para mostrar para você você vem aqui nas configurações tá vem aqui em configurações adicionais e muda a região para Índia tá para ver se atualização chega beleza mudou para Índia vai lá confere atualização se atualização chegou beleza eu vou voltar aqui para a região padrão e vamos começar os testes tá jovens primeiro teste Antutu Beitmark o Antutu Beitmark tô sem rute nem nada nós tivemos aí 597.325 pontos tá dando uma ênfase enorme para o processador cara foi muito boa pontuação do processador a pontuação da GPU foi boa boa também a segunda melhor e a experiência do usuário foi melhor ainda tá deixando apenas para a memória que não foi muito lá essas coisas mas foi uma pontuação boa também tá subiu 4 graus e gastou apenas 2 por cento de bateria sensacional tá para o MIUI Global tá ótimo o próximo é o Geek Bank 6 tá vamos ver aqui o resultado do Geek Bank 6 deu 858 pontos no single-core 2650 no multi-core tá pontuação do single-core deu menor certo do que vários outros dispositivos mais os outros uns aí mas o single-core manteve muito boa próximo 3D Marte para gente saber o desempenho dele aí nos games tá então vou pegar aqui o meu resultado e deu dois mil quatrocentos e trinta e oito pontos com uma taxa de quadros de de 14.60 14.6 por cento é FPS por cento de onde que eu tirei isso certo então show de bola também jovens eu só não vou fazer teste de carregamento porque porque a própria MIUI Global ela já traz aí tem tanto animação de carregamento e recursos para acelerar o carregamento tá então é a questão de ela já trazer isso não tem necessidade nenhuma de fazer teste de carregamento rápido tá porque ela ela em ser programada para isso então a descarga tá dando 240 miliamperes mais ou menos cinco por cento por hora agora tá a bateria aqui com esses apps aqui aberto olha quanto aplicativo tem aberto aqui vai durar mais dez horas e dezessete minutos por aí tá então toda vez que eu mexo aqui que eu gasto algum recurso ao tempo aqui de bateria eu o tempo de bateria aqui dá uma desgastada tá então a descarga tá interessante tá 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 boa também e agora jovens nós vamos fazer o que teste de rede tá então eu vou entrar no site aqui do fast vou entrar no site do fast e vou fazer o teste de internet vamos lá hora 250 270 tá interessante teste de internet em por 260 vamos ver o pilote o pilote dando 220 210 absurdamente sensacional tá agora vamos para um gamezinho né vamos abrir o que o código mobile para gente ver aqui como é que o código mobile que Game Turbo Cadê o Game Turbo onde é que você está todo lado de cá Game Turbo funcionando lembrando não atualizei nenhum aplicativo aqui no aparelho tá não atualizei nenhum app não fiz nenhuma configuração no Game Turbo pode ver que o Game Turbo continua normal do jeito que tem que ser vamos jogar nos requisitos que o jogo é liberar para o sistema tá então vamos entrar com Facebook outra e tá baixo tá baixo ó ó vamos no multijogador vamos iniciar uma partida ok ai que saco é tanta coisa que tem para baixar velho esse jogo é bom que ele baixa ele tem que baixar tanta coisa depois que você entra para jogar que você desanima dele vamos ver qual que é a configuração gráficos olha aqui ele tá deixando que eu coloque a taxa de quadros mais alta tá vendo ele me recomendou ali ó então aqui a qualidade gráfica muito alta taxa de quadros no máximo profundidade de campo então vocês estão vendo aí tudo liberado aqui vão voltar lá vamos iniciar o bairro Royale aqui só para gente poder tá dando uma olhada como é que tá o game apesar que eu não gosto de jogar Battle Royale de jeito nenhum cara ó e me rodando show ó ainda mais no código Beto Royale do código é terrível você não acha ninguém teve um dia que eu ganhei a partida assim matei apenas uma pessoa e ganhei a partida cara porque o Beto Royale dele aqui é mas aqui já dá para gente ter uma ideia profundidade de campo como é que tá tá vendo então eu não vou jogar não cara porque não vou ficar muito tempo aqui para nada tá ó tem um camarada ali só que eu não tenho nenhum revólver cara que bom eu não tenho uma arma o cara já tá com revólver ali vou ter que caçar uma coisa tá nem começou indo bom jovens acho que já dá para vocês terem uma ideia né eu não vou jogar porque senão esse vídeo aqui vai ficar com 74 horas tá mas é interessante o Beto Royale do do código ele começa bem legal mas eu particularmente odeio Beto Royale bom então vocês viram aqui o gráfico jogo vai rodar tranquilamente bem tá e é é isso aí jovens uma coisa que eu tenho que falar para vocês esta aqui é uma senão a melhor atualização de MIUI Global que eu já usei no Poco X5 Pro ela tá muito boa muito estável tá e agora para não perder aqui não vamos fazer um teste de trotlin tá mesmo que esse aplicativo esteja um pouco bugado esse aplicativo aqui não tá funcionando muito bem porque ele tá colocando propagandas que aí propaganda puxa desempenho é rabada então nós vamos fazer um testezinho de um minutinho de trotlin aqui vamos fazer o teste 321 vai jovens eu não tava vendo coisa quando eu vi que essa um tava bem estável bem estável cara olha esse teste de eu não vi custom rum dá um teste assim cara a estabilidade travada em 100 porcento esse processador também ele é muito bom tá o processador do do Poco X5 Pro 778 de um processador maravilhoso mas olha a estabilidade dessa versão do MIUI cara tá ó de parabéns e o Xiaomi porque é essa atualização do Poco X5 Pro ó veio muito muito boa mesmo estabilidade da rum o desempenho é tá consumindo menos bateria tá muito boa mesmo cara é essa atualização do Poco X5 Pro cara muito boa mesmo tá olha só o aparelho não engasga e eu já coloquei muita coisa nele aqui já fiz teste já fiz tudo as animações a animação do wallpaper ó bem bacana ela já veio conversão atualizada da Poco Launcher veio conversão atualizada da câmera apesar que a câmera depois que eu instalei que eu atualizei eu nem abri mas tá bem sensacional essa atualização para o Poco X5 Pro tá 10 de 10 certo bom jovens então é isso quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau e aí 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 Obrigado.